E salve, salve, meu queridão! Mais um setup raiz na sua tela da Tera aqui no canal da Great Tech. Beleza? Você quer participar desse quadrão, meu queridão? É simples. Primeiro, tem um vídeo tutorial aqui embaixo explicando tim-tim por tim-tim. Mas basta você mandar um e-mailzão com o seu vídeo, o padrão do YouTube, para esse e-mail que está passando aí na tela. Simples assim, mostrando o seu setup. Peças que você comprou na Tera, tanto na live, quanto em algum evento, enfim. Peças com bons preços. Mostrar para a galera quanto você pagou no seu setup aí. E só da Tera, hein, mano? E mostrar aí todo o seu cantinho game para a gente fazer aquela reação bacana, né? Para você entrar aqui e ter a chance de ganhar um up totalmente free, totalmente grátis na sua máquina. Curtiu? Então já deixa o joinhão. Vamos embora conhecer o nosso consagrado de hoje. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Office, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil para eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada. Primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador. Propriedade. E para finalizar, clique em ativar chave do produto. E o nosso consagrado de hoje é o Alex. Deixa eu botar no Red 7 aqui. E dá play no vidião do Consa. Caraca, isso aqui era fundo da fonte, mano. Ó, a flaquinha de vídeo ali. E com microfone. E monitor Philips. Nossa, o mesmo casaco de hoje. É grave. Com secundário, só assim. Pô, tá maneiro, hein, cara. Salve, Brunão. Oba, salve. Tranquilo. Então, vou fazer um vídeo aqui para o setup raiz. Eu vou focar mais nas peças que eu comprei na Terabyte. Claro. Ou seja, é um pouco do meu setup. Isso aí. Não vou falar muito das outras peças. É o seguinte. Tudo começou mais ou menos ainda em 2015. Que foi quando eu comprei meu computador gamer. No caso, não eu. Minha mãe comprou para mim na época. Eu não trabalhava, não fazia nada. Eu era bem novo. Foi um sonho que ela realizou para mim. E ela comprou esse computadorzinho aqui para mim. No caso, eu não estaria mais com as peças da época. Troquei já. Já fiz um update com. Fiz a compra na Terabyte também. Eu não tenho muita informação. No caso, tipo, nota fiscal, preço, esse tipo de coisa. Eu não tenho. Desse primeiro computador. Eu tenho algumas poucas coisas. Como um e-mail. Que eu lembro que eu pedi para resgatar. Nossa. Minha mãe não faz esse computador. Cara, calma, é rapidinho, bicho. Essa logo da Terabyte não existe. Eu nunca vi essa logo da Terabyte. Terabyte e Shopping na época era assim. Pode crer. Cara, isso aqui devia ser a época da loja física. Que tinha loja física na Terra, né? Ótimo. Selinho Tech Lab aqui embaixo. Nossa, isso é antigo, hein? Para resgatar. Minha mãe, no caso, comprou esse computador em uma promoção que tinha na época. Você ganhava um jogo. No caso, nessa promoção, eu ganhei o The Witcher. Wild Hunt. Se eu me lembro bem, esse monitor que está mostrando no vídeo aí da Samsung também veio junto. Ele é de 3,6 polegadas, 60 hertz. Se eu não me engano, é 4 ou 5 milissegundos de resposta. E as peças dele, desse computador, originalmente, eu não vou saber dizer exatamente quais eram as peças, mas que eu me recordo era 1.3, 4.160. Uma GTX 960 de 2GB. 8GB de memória RAM, se eu não me engano, é o DR3. A fonte, eu realmente não vou me lembrar. Ou quero, porque eu troquei ela também. O gabinete, eu estou mostrando no vídeo, mas eu também não me recordo, não sei o nome. E, no geral, eu acho que é isso. Vou mostrar as peças que eu comprei, o preço delas, tudo certinho. Para o que você pediu, né? Então, vou mostrar. Foram dois pentes de memória RAM 16GB, o DR4. Com o processador. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. O 10400F. Tu vai ter que ver a data, né? Ele estava fazendo o vídeo dele, é recente. Com certeza o quadro é recente, né? Então, está parecendo-se na época que estava começando a cair. Hoje, já encontramos mais barato. O 10400F. SSD da Zadak, também 512, 366. Esse aqui é o SATA. Hoje, nesse preço aqui, está o Zadak 3200 de leitura e gravação, mano. 3666. E a fonte da Game Max, hoje, está bem mais barato tudo aí que ele pegou. Com certeza, isso aqui não foi recente, esse update. Mas vamos continuar com o vídeo. 325, 10400F, um SSD de 512 e a fonte Game Max. Memória pagou barato. 3200, menos de 150 reais cada módulo. Super lucida, que é mais cara, né? Hoje, tu paga aí uns 360. Só deixando claro também que se alguma coisa que eu estiver falando, estiver um pouco desconexo com o que eu estou gesticulando no vídeo, é porque eu estou gravando em cima, tá? Então, talvez tenha algumas cenas que fiquem estranhas. Mas eu esqueci de fazer alguns comentários também. Que, por exemplo, o meu setup agora, não vou falar a loja, óbvio, mas comprei a 260, super xingling. Então, é só para adicionar o que tem de novo no meu computador. E fazer um adendo também, que o meu computador, quando o meu nome comprou ele, ele veio com uma fã somente. Porém, essa fã, eu não sei se ela está com um problema, ou se eu conectei mal, não sei. Enfim, ela não está girando, ela não está funcionando. Então, em teoria, eu só tenho um cooler, que é o do processador, que está funcionando. Aí, agora eu vou partir para a parte, que seria a parte do que eu acredito que dê para fazer de update. É, é, calma aí. Ele falou que não está, porque ele está apontando, está dizendo que não tem um fã funcionando, ele está apontando com a placa de vídeo. Com certeza ele está falando por cima, e não está falando da placa de vídeo, né? É, é fã mesmo. Se for da placa de vídeo, bicho, ainda mais que o xingling é complicado, é a garantia, né, mano? Mas, tomara que seja fã. Vamos entender essa parada aí. Mas, falando de update, é, eu vou falar do que eu acredito que seja necessário, e do que eu quero, né? Tem diferença do que é necessário, e o que eu quero. Você fala isso. É, primeiramente, como eu comprei uma placa de vídeo nova, é, querendo ou não, vai exigir mais no meu processador, né? O computador vai terminar tendo que se esforçar um pouquinho mais, então ele vai esquentar, né? Então, eu acho que é necessário, principalmente pelo fato de eu só ter uma fã, eu comprar um watercooler. Bacana. Eu acho que ele está mostrando no vídeo, eu acho ele muito bonito, ele tem, ele encaixa no soquete da placa-mãe, é, um custo-benefício. Ó, falar pra vocês, que dependendo ali do airflow do gabinete dele, né, isso sim vai ajudar bastante, no questão do airflow, de todo o gabinete, vai ajudar realmente com a placa de vídeo. Mas o 10400, o cooler box, já dá conta tranquilo. Talvez, veja, quando for assim, veja ali se realmente está precisando, né, descer a temperatura de placa de vídeo e do processador, cara. Porque isso ajuda na placa de vídeo também, porque com o cooler box, você dissipa o calor pra dentro do gabinete, então fica mais quente o gabinete, a placa de vídeo ali tentando dissipar com uma atmosfera quente. Isso aí atrapalha, né, mas, é, eu, se eu fosse você, eu viria primeiro, se tem a necessidade do átrio. Vai melhorar a estética, vai ficar mais bonito, vai ficar mais silencioso, melhora. Muita coisa e não é tão caro assim o investimento. Já está com o PC montado? Parte com o Arter, pode, cara, de boas, de boa. Muito bom, mas quero comprar três fãs, eu acho que seria bom ter algumas fãzinhas a mais no, no, no computador. Agora falando sobre o que eu quero, que eu acho que, se não seja o essencial. Dá licença, mais um pouquinho, é, por que você não troca o gabinete? Compa o gabinete, é tipo um Montech, mexe, já vem com os fãs, com RGB, fluxo de ar, já completinho ali, é, e eu acho que seria interessante, né cara, não sei se o teu gabinete é tão arejado assim, não reparei na frente se ele é aberto. Seria comprar um gabinete novo, e trocar os meus monitores, no caso, o monitor da direita, não chega nem a ser um monitor, ele é mais uma TV, por que, eu estou com um computador, querendo ou não, um computador, é, considerado potente, e o meu monitor não acompanha ele, eu queria pegar um monitor 144 Hz, mais pra frente, por que os dois são 60 Hz, com a taxa de autorização de 4, ou 5 milissegundos, não me lembro agora. E a mesa também, acho que eu quero trocar a mesa. Bom, o computador atualmente, eu uso ele basicamente pra estudar, é, eu praticamente não tenho tempo de jogar, porque eu trabalho o dia inteiro, e chego em casa e estudo. Então, eu basicamente uso ele pra estudar, eu faço faculdade de, faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, é, faço um curso também, de programação por fora, então eu chego em casa e só estudo, de vez em quando, quando dá mais ou menos assim, mais 11, meia noite, eu jogo meia horinha, e vou dormir, por que tem que ter uma descontraída, querendo ou não. Mas o que eu costumo fazer, é chegar em casa do trabalho, e estudar. Então, eu estudo, jogo um pouco, as vezes eu trabalho, mas no geral é isso, eu uso o meu computador mais pra isso. Fazer um adendo também, pra não parecer que eu sou um escravo do trabalho, obviamente que tem dias que eu chego e jogo, mais do que meia hora, uma hora, né, eu chego em casa muito cansado, óbvio que eu jogo. Era só esse adendo que eu queria fazer. Também fazer outro adendo, eu tô fazendo um monte de adendo, que é o seguinte, talvez algumas pessoas se perguntem, por que dois monitores? Ah, por que um microfone desse? por que não sei o que, então, porque eu também faço live, óbvio que não é sempre, mas eu também faço live. E, assim, eu acredito que dois monitores, obviamente, ajudam tanto na parte da live, tanto na parte da programação, porque na programação, você, é bom você ter um monitor pra você montar sua linha de código, e, por exemplo, se você trabalha com HTML e CSS, que é na parte de construção de site, por exemplo, visualmente, etc, é bom pra você conseguir ver o processo sendo feito ao vivo, você colocaria em outro monitor, enfim, mais um adendo que eu queria fazer. Cara, o mesmo casaco aí, trabalhar com duas telas é vida, mano, pra qualquer, eu trabalho com três aqui, se eu pudesse ter cinco, oito, dez, quanto mais tela pra mim, é melhor, mano, quanto mais tela, você consegue distribuir melhor, dá, tipo, menos tela, tipo, ultrawide, você consegue também distribuir, tipo, janelas aqui na tela, né, mas, cara, parece que quanto mais tela eu boto aqui, mais eu fico, meio que escravo das telas aqui, e é bom trabalhar com bastante telas, independente do, da área que for, pô, legal, cara, legal, mas basicamente isso, eu acho que eu fiz todas as, as regras, espero eu, fiz tudo que tinha que ser feito, tentei fazer um bagulho um pouquinho mais produzido, tanto que eu tô comentando por cima, ediçãozinha básica e tal, mas enfim, é basicamente isso, se você estiver assistindo, estamos juntos, Bruno, lógico, espero que você esteja assistindo, e é isso aí, estamos juntos, é nóis rapaziada. Vídeozão massa, Alex, show de bola, mandou bem aí no, nas escolhas, rapaziada, pro Alex também, né, que já tá estudando, na área, mas pra vocês, cara, eu vi uma série recente, no Netflix, do, não sei se vocês já viram, do Spotify, e recomendo pra vocês, eu gosto, cara, eu acho, eu acho maneiríssimo, programação, né, infelizmente, eu não tenho tempo de me dedicar, porque depende de dedicação, né, pra você aprender, né, então, nunca parei pra poder estudar, mas era uma parada que, se eu fosse escolher algo pra estudar hoje, eu estudaria programação, se eu fosse voltar no tempo, escolheu algo pra estudar, eu escolheria programação, muito bacana, e legal esse lance aí, do PC antigo e tal, as dicas de up aí também, cara, é, ficaria pro monitor, né, o monitor, processador, o 6-core aí, já tá de bom tamanho, não é o ideal pra 144 FPS, mas você consegue, né, você que é bi casual, não atualizaria processador, até porque você vai ter que tocar plataforma, creio eu, né, não lembro da placa mais que você pegou, você dá pra botar um i7 aí, décima geração, né, mas, não dando pra colocar, pô, não precisa atualizar, já tá bem, 3200 ali, deve ter o MMMM, por causa do processador, mas, tá bonito, né, a configuração com a 2060 Super, tomara que não dê defeito, mano, vocês podem ficar pagando, 200ão mais barato, pegando na China, mais um vídeo, é um topzera aí, do nosso quadro, meu irmão, quer participar dessa parada, é só você mandar um vídeo, pra esse e-mail aí, viu como é que o camarada mandou, esse e-mail tá passando na tela, vai, pagou barato na tela, você paga barato nas lives, paga barato aí, terça de tarde, quinta de tarde também, e, chega junto com a gente aí, pra fazer, essa comunidade, gamer hardware, PC Gamer na veia, feliz, não esqueça do joinha, hein, fica com Deus, forte abraço, beijo, acrescenta no seu coração, e valeu! Oh, this new crazy mother, oh, 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 Obrigado.